A mais vinte e uns, aí, vinte e uns, você faz que saudade daquela época e tal, trabalhando na planícia ali, agora tá uma velha, 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 velha com isso. A mais vinte e uns, aí, vinte e uns, você faz que saudade daquela época e tal, trabalhando a velha, 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 velha. Especialmente aqui, de mim, de mim, a Cleo. É o tamanho do homem, vixe, que tamanho, meu Deus. Se eu fosse famoso, eu queria o Wagner, ele era pra ser minha segurança. Já pensou? Só que os caras olhavam pra cara dele e corria, porque tem uma carne ruim. Nove e sete e três, Band FM, a rádio do seu rádio. Sandra de Sá, em sistema digital laser, alma gêmea. Você ouviu ainda na Band, a música de Taylor Dane, I Always Love You e Guns N' Roses Civil War. Bom dia, quatro horas e quarenta e um minutos. Até as seis horas, você liga, participa do Band Recado. Dois de um, dois meia, dois três, é o nosso telefone, tá certo? Bom, a próxima música, a Rose, lá de Caçapava, tá mandando aí aos ouvintes da Band FM, em todo o vale, né, Rose? De Caçapava, de São José, de Jacareí. Manda um super abraço a todos os pessoal aí que trabalham à noite, né? Que curtem à noite e que ouvem a Band. Tá certo, Rose? Valeu a participação, um abração pra você. E todo o pessoal de Caçapava, onde, diga-se de passagem, a audiência do Band Recado é grande demais, né? Assim como também em Jacareí. Enfim, pessoal que curte aí à noite, né? Também curte o Band Recado. Isso é muito bom. Quatro e quarenta e dois. Especialmente pra você aí que curte o Band Recado, que curte à noite, que trabalha à noite, né? Vou tocar uma música aí que eu gosto muito. Que é pra você aí, né? Não dormir, não. De repente, você tá naquela aí de... Tá cochilando com esse tal. Pra você acordar, tá certo? Essa música é demais. The High! A rádio do seu rádio!